O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Mesquita. O curso é sobre Direito Ambiental Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.zus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Nessa semana nós estamos tratando o tema Direito Ambiental Constitucional. Nas aulas passadas, na primeira aula nós estudamos a norma fundamental, que foi o artigo 225 da Constituição Federal. Na nossa aula de número 2, a gente estudou competências ambientais, competência legislativa, competência administrativa. E hoje nós iremos estudar o quê? A legislação ambiental e infraconstitucional. Lógico que uma parcela dessa legislação ambiental e infraconstitucional nós iremos nos concentrar na Lei 9985 de 2000 e na Lei do Bioma Mata Atlântica, que é a Lei 11.428. Ok? A Lei 9985 de 2000 é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Como foi falado na nossa primeira aula, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, ele regula o quê? Regula espaços territoriais especialmente protegidos, que são as unidades de conservação. As unidades de conservação são espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. Espécies de espaços territoriais especialmente protegidos, que estudamos lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A Lei 9985 vai regulamentar uma parcela desses espaços. Vai trazer o quê? As unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral são quais? São a estação ecológica, a reserva biológica, o monumento natural, o refúgio da vida silvestre. Quais são? Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Onde que está previsto essas espécies dentro dessa categoria de unidade de conservação de proteção integral? Está lá no artigo 8º, inciso 1º ao 5º, o que? Da lei 9985. Dentro desse grupo de unidade de conservação de proteção integral, nós vamos ter estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Mas não temos só o que? Unidade de conservação de proteção integral. Temos unidade de conservação de uso sustentável. Unidade de conservação de uso sustentável, que estão previstas no artigo 14º, inciso 1º ao 7º. Quais são elas? Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva da fauna e a RPPN, reserva particular do patrimônio natural. Estão previstas no artigo 14º, inciso 1º ao 7º. Nós iremos o que? Estudar de forma o que? Ampla. Ampla o que? As unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável, que estão previstas na lei 9985 de 2000. O objetivo básico, o objetivo geral, o objetivo geral das unidades de conservação, a gente extrai o que? Do próprio nome, que é a conservação, que é a conservação da natureza. Mas, o objetivo, o objetivo, aí a gente vai ter o objetivo geral e a gente vai ter o que? O objetivo próprio, o objetivo básico de cada unidade de conservação, de proteção integral e de uso sustentável. Nesse instante, é interessante que a gente pega, abra a lei 9985 no artigo 2º, inciso 1º da lei 9985. Artigo 2º, inciso 1º da lei 9985, que vai conceituar o que? Unidades de conservação. E dentro desse conceito, a gente vai ter o que? Vai ter o seu objetivo básico, o seu objetivo o que? Geral. O seu objetivo, aquele que deve pairar sobre todo o sistema o que? Sobre todo o sistema nacional de unidades de conservação. Unidades de conservação, para os fins previstos nesta lei, entende-se por unidades de conservação, o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivo de conservação. Esse é o objetivo geral. E limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, aqui dentro do conceito, esse conceito vai estabelecer que é o que? Um espaço territorial, nós já sabemos que é um espaço territorial especialmente protegido, e vai trazer o objetivo geral, que o objetivo geral é o que? É a conservação, a conservação da natureza. Mas eu falei para vocês o seguinte, que tantas unidades de conservação de proteção integral, quanto a de uso sustentável, vão ter objetivos. Vamos a esses objetivos que estão previstos no artigo 7º, parágrafo 1º e 2º, da Lei nº 9985 de 2000, artigo 7º, parágrafo 1º e 2º. Artigo 7º, das categorias de unidades de conservação. As unidades de conservação, integrantes do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, divide-se em dois grupos, com as características específicas. Aí a gente já sabe, inciso 1º, unidade de proteção integral, inciso 2º, unidade de uso sustentável. Aí o parágrafo 1º, agora, vai trazer o que? O objetivo básico. A gente já viu o objetivo geral, que é a conservação. Agora, o parágrafo 1º do artigo 7º vai trazer o objetivo básico, objetivo básico das unidades de conservação de proteção o que? Integral. E qual é esse objetivo básico? É a preservação. Olha, o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei. Então, o objetivo básico, o objetivo básico das unidades de conservação de proteção integral é a preservação. Sendo admitido apenas o que? O uso indireto do que? Dos recursos ambientais. O que seria um uso indireto? O uso indireto seria o que? A contemplação, a contemplação do meio ambiente, a visitação, seria o que? Um uso indireto. Não é admitido o que? O corte de árvores. Não é admitido o que? A exploração das florestas. É admitido apenas o que? O uso indireto. Porque o objetivo básico dele é o que? É a preservação. É a preservação. O objetivo geral é a conservação. Mas o objetivo básico é o que? A preservação, sendo admitido apenas o que? O uso indireto dos recursos o que? Ambientais. E qual é o objetivo básico das unidades de conservação de uso sustentável? Qual seria esse objetivo básico das unidades de conservação de uso sustentável? Está previsto no artigo 7º, parágrafo 2º. Artigo 7º, parágrafo 2º, vai trazer o objetivo básico das unidades de conservação de uso sustentável. Qual seja? O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. A gente viu que o objetivo geral é a conservação. Aqui também é a conservação. Por quê? É a conservação você utilizar, você manejar o quê? De forma sustentável o quê? Uma parcela dos recursos ambientais. Você vai manejar uma parcela dos recursos ambientais de forma sustentável. A outra parcela você vai o quê? Manter intacta. A outra parcela é o quê? De preservação. E como é que vai ser definido isso? Vai ser definido na elaboração do plano de manejo. O plano de manejo, a gente vai ver mais à frente o que significa. Mas guarda, presta atenção o quê? O objetivo básico, básico, básico é a conservação sendo o quê? Admitido o uso. Sendo admitido o quê? O uso dentro do quê? Do manejo sustentável o quê? De uma parcela. A outra parcela não se mexe nela. Vai ser o quê? De preservação. Então, já sabemos o objetivo geral das unidades de conservação, que é a conservação. E o objetivo básico de cada uma delas, da de proteção integral e preservação, e a de uso sustentável o quê? A conservação sendo admitido o quê? A utilização de uma parcela sobre o quê? Manejo florestal. Sobre o quê? Manejo o quê? Sustentável. Vamos passar agora para um tema importantíssimo, que é a criação das unidades de conservação. Como que funciona essa criação das unidades de conservação? Bom, a Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, estabelece que incumbe o quê? Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe a quem? Ao poder público o quê? Estabelecer em todas as unidades da federação o quê? Espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Estabelecer em todas as unidades da federação os espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei e sendo vedado o quê? Aquele tipo de exploração que comprometa o quê? Aquela preservação. Bom, o artigo 22 da lei 9985 vai regulamentar essa criação. Então, o artigo 22 estabelece o quê? Como que é criado as unidades de conservação? Ele estabelece que vai ser por ato do poder público. Ato do poder público o quê? A criação das unidades de conservação, seja ela de proteção integral, seja ela o quê? De uso sustentável. Vai ser um ato do poder público. E aí, é importante a gente ter a real noção do que seja o quê? O poder público. O poder público é o poder executivo, é o poder legislativo, é o poder judicial. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que uma unidade de conservação, ela pode ser criada por um decreto do quê? Do chefe do poder executivo. Ela pode ser criada por uma lei do parlamento. Ela pode ser por uma lei federal, por uma lei estadual, por uma lei municipal. Mas pode ser por um decreto do presidente da república, pode ser por um decreto do governador, pode ser por um decreto do prefeito. Então, ela é criada por ato do poder público. Onde o legislador não restringiu, não cabe ao quem? Ao intérprete restringir. Vocês alunos já conhecem essa expressão. Onde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete restringir. Se ele fala ato do poder público, ato do poder público seria gênero. Então, elas vão ser criadas, podem ser criadas por decreto. E existem autores que até entendem por portaria, no âmbito do poder executivo. Mas também poderão ser criadas por lei. Por lei do poder executivo, por lei do poder legislativo federal, estadual e municipal. Mas é assim? Eu quero criar uma unidade de conservação e pronto? Não. Não é assim. Eu quero criar uma unidade de conservação e pronto. Deve ser realizado o quê? Estudos técnicos. Deve ser realizados estudos técnicos para poder definir o quê? A melhor delimitação para poder se pesquisar se aquela área realmente necessita o quê? De preservação especial. Deve ser feito o quê? Uma consulta à população. Antes de se editar o decreto ou a lei, deve ser feito o quê? Estudos técnicos. Deve ser feito o quê? Uma consulta à população. A população diretamente envolvida. Então, foram feitos os estudos técnicos. Foi feita a consulta à população. Aí, eu, se eu for, vou botar na figura, vamos supor que eu seja governador. Aí, eu vou poder o quê? Expedir um decreto criando uma unidade de conservação. Seja ela de uso sustentável, seja ela de proteção integral. Poderia ser o poder legislativo? Poderia ser o poder legislativo. Mas, existe o quê? Esses requisitos prévios. Esses requisitos prévios são o quê? A consulta pública e os estudos técnicos. Ok? Mas, vamos lá. Existe o quê? Unidade de conservação de proteção integral e de uso sustentável. A unidade de conservação de proteção integral, ela é feita no sentido o quê? De trazer maior proteção, maior proteção àquele espaço territorial especialmente protegido. Maior proteção àquele espaço territorial especialmente protegido. E a de uso sustentável? Seria o quê? Um pouco abaixo do quê? Dessa unidade de conservação de proteção integral. Seria a de uso sustentável. Vamos trazer uma seguinte situação. Eu crio uma unidade de conservação de uso sustentável por decreto. Eu crio uma unidade de conservação de uso sustentável por decreto. Por exemplo, uma APA por decreto. Aí, foi criada por decreto do governador de determinado estado. Acaba a administração daquele governador. É eleito um outro governador. E ele decide transformar essa APA numa reserva biológica, que é uma unidade de conservação o quê? De proteção integral. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. E ele pode, inclusive, fazer isso por decreto. Por quê? Porque ele estaria o quê? Aumentando a proteção. Ele estaria aumentando a proteção. Ela estaria deixando de ser uma unidade de conservação de uso sustentável e passando a ser uma unidade de conservação de proteção integral. Então, poderia ser por decreto. Mas deveria ser feito o quê? A consulta à população e novos estudos técnicos. Para poder ter certeza de que aquela área ali possui o quê? Atributos que exijam o quê? Uma área de proteção integral. Uma área que seja o quê? De proteção integral. Que ela tenha que ser protegida como se fosse o quê? Uma unidade de conservação de proteção integral. Agora, o inverso. Eu, governador, crio uma unidade de conservação de proteção integral. Eu crio uma unidade de conservação de proteção integral e acabou a minha administração, vem um novo governador e entende que aquela unidade de conservação, ela não deveria ser de proteção integral. Por exemplo, era uma reserva biológica e ele entende que deveria ser uma APA, por exemplo. E ela foi criada por decreto. Foi criada por decreto essa unidade de conservação de proteção integral. Pode ela ser transformada numa unidade de conservação de uso sustentável por decreto? Não. Por quê? Porque ali estaria se diminuindo a proteção. Aí somente por lei. Ali somente por lei. Poderia até deixar de ser unidade de conservação, o quê? De proteção integral e passar a ser unidade de conservação de uso sustentável. E passar a ser unidade de conservação de uso sustentável. Mas somente por lei. Ok? Isso que eu estou falando para vocês, isso está tudo previsto no artigo 22 e seus parágrafos, que a gente daqui a pouquinho vai fazer a marcação, como a gente vem fazendo nas nossas aulas. Bom, a gente viu até agora o quê? A gente viu as unidades de conservação, as espécies de unidade de conservação de proteção integral e as espécies de unidade de conservação, o quê? De uso sustentável. A gente viu como que elas são criadas e que a gente vai fazer a marcação daqui a pouquinho. A gente viu o quê? O objetivo, o quê? O objetivo geral, o objetivo geral das unidades de conservação, que é a conservação, e o objetivo básico de cada uma delas. A gente viu o objetivo básico da unidade de conservação de proteção integral e a gente viu o objetivo básico da unidade de conservação de uso sustentável. Esse objetivo básico está previsto lá no artigo 7º, parágrafo 1º para a unidade de conservação de proteção integral e parágrafo 2º para a unidade de conservação de uso sustentável. Ok? Vamos chamar agora a primeira pergunta do nosso dia, do nosso tema do dia, que versa sobre a legislação ambiental infraconstitucional, sobre a Lei 9985 de 2000. Olá, professor. Meu nome é Ivan Carlos e a pergunta é A compensação ambiental prevista na Lei nº 9.985 de 2000 foi declarada inconstitucional pelo STF? Boa pergunta do nosso amigo Ivan. A compensação ambiental, ela não foi declarada inconstitucional pelo STF. O que foi declarado inconstitucional foi a expressão não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais do empreendimento que está previsto no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 9985. Eu vou pegar e vou fazer essa marcação com vocês aqui do parágrafo 1º do artigo 36. Artigo 36 estabelece o seguinte, que o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. O STF, ele declarou o quê? A inconstitucionalidade de um trecho desse parágrafo 1º, que é, não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento. E, assim, para complementar o assunto, para complementar o tema, o que seria essa compensação ambiental? Essa compensação ambiental, ela está prevista lá no artigo 36, 36 da lei do SNUC, da lei 9.985 de 2000, e ela seria em cima o quê? De atividades, de empreendimentos e atividades, empreendimentos e atividades que desenvolvam o quê? Que vão ter significativo impacto ambiental no meio ambiente, eles vão estar sujeitos ao quê? Ao recolhimento dessa compensação ambiental. Então, seria o quê? Você vai desenvolver determinada atividade, determinado empreendimento, ele é causador de significativo que a degradação ao meio ambiente vai estar sujeito ao quê? Ao recolhimento dessa compensação ambiental. É uma compensação ambiental em dinheiro. Ela está prevista no artigo 36 da lei 9.985 de 2000. Ok? Vamos, visto a nossa pergunta, respondendo a nossa pergunta, vamos passar, vamos prosseguir na nossa aula de hoje, no nosso tema. A gente está estudando o quê? Unidade de Conservação de Proteção Integral e Unidade de Conservação de Uso Sustentável. A gente viu o objetivo básico, o objetivo geral e respondemos à compensação. Vamos agora tratar do tema que é a marcação dos dispositivos. A marcação dos dispositivos lá no artigo 22, em seus parágrafos, que versa sobre o quê? Versa sobre a criação das unidades de conservação. Tudo que a gente vai marcar aqui já foi visto por vocês, mas é bom para fixar o tema. Artigo 22. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Viu? Ato do poder público. Ele não disse se é por lei, por decreto. E onde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete restringir. Aí o parágrafo segundo. O parágrafo primeiro foi vetado. A gente vai passar para o parágrafo segundo. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, que permitam o quê? Identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. A gente já viu que tem que ter os estudos técnicos, tem que ter a consulta pública. Só que essa consulta pública, ela não é obrigatória na criação de todas as unidades de conservação. Em relação à reserva biológica e à estação ecológica, ocorre o quê? Uma dispensa dessa consulta pública. Por quê? Aí é uma opinião. Seria presumido o quê? O interesse público na criação dessa reserva biológica e dessa estação ecológica. Ok? Então, com exceção da reserva biológica e da estação ecológica, todas elas deverão ter consulta pública. E todas elas deverão ter o quê? Estudos técnicos. Estudos técnicos para poder definir o quê? A melhor localização, a dimensão. Ok? Vamos dar prosseguimento à nossa marcação. Que foi o parágrafo quarto. Na criação da estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatória a consulta de que trata o parágrafo segundo desse artigo. Acabamos de ver isso. Parágrafo terceiro. No processo de consulta de que trata o parágrafo segundo, o poder público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. Você está consultando. Você está fazendo a consulta à população. Você está dizendo, ela vai ficar localizada em determinado trecho. Vai ter determinada dimensão. Você tem que dar uma informação o quê? Que seja o quê? Que a população possa entender. Entender por quê? Porque essa população, ela pode ser prejudicada pela criação de uma unidade de conservação. Ela pode estar dentro de uma área, ela pode estar dentro de uma área que será transformada o quê? Em unidade de conservação. Em unidade de conservação de proteção integral. E algumas unidades de conservação de proteção integral, se você tiver residente ali dentro, vai ocorrer o quê? Uma desapropriação. Você vai ter que o quê? Retirar-se dali e ir para uma outra área. Você vai ser indenizado por isso. Então, vai ter que... Afeta. Então, essa consulta, sabe, ela tem que trazer essas informações. Informações de que se aquela área que vai ser afetada abrange o quê? A área de sua propriedade. Mas essa consulta, ela vincula o poder público? A população envolvida, a população afetada, não quer a criação daquela unidade de conservação. Foi feita a ata, o poder público, ele vai ter que acatar essa decisão? Não. Nada diz na lei que o poder público vai ter que acatar essa decisão. Então, essa consulta pública aqui acaba sendo pró-forma. Se o poder público quiser criar, ele vai criar, até porque ele tem o dever, a obrigação que é de criar tais espaços especialmente protegidos. Então, pode acontecer de um ou dois não querer a criação daquela unidade de conservação, mas o interesse público, ele tem que estar acima do quê? Do interesse particular. Aí o poder público vai criar a unidade de conservação, mesmo que a população envolvida, a população afetada, não queira a criação daquela unidade de conservação. Ele vai se pautar no interesse público. Mas e se não houver a consulta pública e for criada uma unidade de conservação? Já foi decidido que, se for criada uma unidade de conservação sem a consulta pública, que o ato é válido. A consulta pública não vincula o poder público, mas ela tem que ser realizada, que se não for realizada, o ato de criação da unidade de conservação vai ser o quê? Vai ser inválido. Vai ser possível o quê? De questionamento. Ok? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa marcação. O parágrafo quinto. As unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedeceu os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo segundo desse artigo. A gente deu o exemplo do governador que tinha criado uma unidade de conservação de uso sustentável, aí veio a outra administração e quis o quê? Transformar em proteção integral. Poderia ser pelo mesmo nível hierárquico. Foi um decreto, poderia ser por um decreto. Mas o inverso não é verdadeiro. Se fosse de proteção integral criado por decreto, só poderia passar a unidade de conservação de uso sustentável por lei. É o que está aqui no parágrafo quinto. Vamos ao parágrafo sexto. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecido os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo segundo desse artigo. Então, não vai haver alteração dos limites. Vai poder ser feito o quê? Pelo mesmo nível hierárquico. Foi decreto, vai poder ser decreto. E, para finalizar, o parágrafo sétimo, a desafetação, deixar de ser o quê? Uma unidade de conservação. Desafetar. Era uma unidade de conservação de proteção integral pertencente ao poder público. Ele desafetou. Não quer mais que seja unidade de conservação. Entenderam que não precisa mais o quê? Daquela determinada proteção. A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. E esse parágrafo sétimo, ele está bem em sintonia com o artigo 225, parágrafo primeiro, inciso terceiro da Constituição Federal. Por quê? Lá no parágrafo primeiro, inciso terceiro, estabelece-se o seguinte, que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público o quê? Criar em todas as unidades da federação o quê? Espaços territoriais especialmente protegidos, sendo o quê? A alteração e a supressão somente permitida através de lei. Então, o artigo 22, parágrafo sétimo, ele está bem em consonância com o quê? Com o artigo 225, parágrafo primeiro, inciso terceiro da Constituição Federal. Ok? Então, a gente marcou ponto a ponto do processo de criação das unidades de conservação. A gente já tem um conjunto de informações bem relevante, que é o objetivo o quê? Geral, que é a conservação. A gente tem o objetivo básico da unidade de conservação de proteção integral, o objetivo básico da unidade de conservação de uso sustentável. Nós temos o quê? A gente já sabe quais são as unidades de conservação de proteção integral e quais são as unidades de conservação de uso sustentável. Quais são as unidades de conservação de proteção integral? É o que? É a Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Refúgio da Vida Silvestre e Monumento Natural. Essas são as Unidades de Conservação de Proteção Integral. E as Unidades de Conservação de Uso Sustentável? O que eu falei para vocês? Está lá no artigo 14, artigo 14 e incisos. Quais são elas? Área de Proteção Ambiental, APA. Área de Proteção Ambiental, APA. Área de Relevante Interesse Ecológico, Área e Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva da Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural. São sete. São sete. Cinco de Proteção Integral e sete de Uso Sustentável. Na Lei 9985, assim, para fins de aprofundamento, cada uma dessas espécies dentro das modalidades possui um artigo que vai trazer o quê? Características, vai trazer como que fica o regime de dominalidade, se vai poder ter particular dentro da área, se uma população tradicional poderá ficar dentro dessa área de unidade de conservação que foi criada. Está tudo esmiuçado na Lei 9985, que é bem interessante fazer um apanhado após assistir a nossa aula. Com relação ao Parque Nacional, existe uma peculiaridade. Se ele for um parque municipal, ele vai se chamar Parque Natural Municipal. E se ele for estadual, apenas o quê? Parque Estadual. Um exemplo de Parque Nacional. Parque Nacional, que é a Unidade de Conservação de Proteção Integral, seria o quê? O Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. A propósito, o Parque Nacional de Itatiaia foi a primeira unidade de conservação em âmbito nacional a ser instituída. Ela foi instituída em 1937 por Getúlio Dornelis Vargas, é o Parque Nacional de Itatiaia. Isso em âmbito nacional. Em âmbito nacional, foi o Parque Nacional de Itatiaia. Em âmbito internacional, foi qual a unidade de conservação? Foi o Parque Nacional de Yellowstone, foi em 1872, nos Estados Unidos. Isso só por fins de curiosidade, para a gente poder traçar um histórico sobre o tema. Então, o Parque Nacional de Itatiaia é um exemplo de unidade de conservação de proteção integral, é um parque nacional. E o Parque Nacional de Yellowstone, 1872, nos Estados Unidos. Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso tema. E eu vou falar um pouquinho sobre zona de amortecimento. Zona de amortecimento. A gente, para entender a zona de amortecimento, fica com a seguinte imagem, com a seguinte ideia. A gente vai ter um espaço territorial especialmente protegido, que é uma unidade de conservação, que é uma das espécies de unidade de conservação. O entorno, o entorno dessa unidade de conservação é chamado o quê? Zona de amortecimento. Seria uma zona de amortecimento. Seria o entorno de uma unidade de conservação. Essa zona de amortecimento, ela é obrigatória para todas as unidades de conservação. Com exceção da unidade de conservação, o quê? Da APA e da reserva particular do patrimônio, o quê? Natural. Que está previsto no artigo 25, essa informação. Vamos ao artigo 25 da Lei 9.985. As unidades de conservação, exceto áreas de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, o quê? Corredores ecológicos. Aí, só para poder fixar o tema, vamos no artigo 2º, para poder a gente traçar o conceito de zona de amortecimento. Está lá no artigo 2º, inciso 18. Zona de amortecimento. É aquilo que a gente falou, mas aqui de forma o quê? Técnica, jurídica. Zona de amortecimento. O entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. E o que seria o corredor ecológico? Que só vai ter, quando for conveniente, a zona de amortecimento, só com exceção da área de proteção ambiental e da reserva particular do patrimônio natural. O corredor ecológico, quando for conveniente, o que seria o corredor ecológico? Porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam, entre elas, o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas. Bem como a manutenção de populações que demandam para a sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. Então, a gente tem a unidade de conservação, que é um espaço territorial especialmente protegido. A gente vai ter a zona de amortecimento, que é o entorno desse espaço. E a gente ainda vai ter o que? O corredor ecológico. O que seria o corredor ecológico? Seria um espaço entre duas ou mais unidades de conservação para haver o que? Uma troca de genes, um fluxo da biota, um fluxo da diversidade. Serveria para isso. E está previsto essa definição de corredor ecológico e de zona de amortecimento no artigo 2º, que é o tradicional artigo de definições das leis ambientais. Assim, só para fins de esclarecimento, para clarear, para quem quiser dar prosseguimento ao estudo do direito ambiental, em direito ambiental nós estudamos muito as siglas. A gente estuda muito através de siglas. Por exemplo, SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente. APA, Área de Proteção Ambiental. Rebio, Reserva Biológica. Então, a gente se utiliza muito dessas expressões. Visto as unidades de conservação, visto esse tema de unidade de conservação, eu vou avançar um pouquinho no tema agora. Vou falar um pouquinho agora de um outro espaço territorial especialmente protegido. De um outro espaço territorial especialmente protegido, que foi protegido diretamente pelo legislador constituinte originário. Diretamente pelo legislador constituinte originário. Que é o quê? Que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma que possui o quê? Menos de 10% do quê? Da sua extensão preservado. Menos de 10% do quê? Ainda existe o quê? E precisa do quê? De uma proteção. Por isso que foi editada a Lei nº 11.428 em cumprimento ao quê? Ao Comando Constitucional, que é o artigo 225, parágrafo 4º da Constituição. Então, a Mata Atlântica é patrimônio nacional, a Mata Atlântica é patrimônio nacional, e ela foi regulamentada pela Lei nº 11.428. E nós estamos adentrando nessa lei. Essa lei, ela vai regular o quê? A exploração, a intervenção, o corte, a supressão, o quê? De vegetação primária e vegetação secundária. Todo o regime de uso vai parar em cima da vegetação primária e da vegetação secundária. Se for vegetação primária, vai ter uma dinâmica. Se for vegetação secundária, aí a gente vai ter que analisar o estágio inicial, médio e avançado, será outra dinâmica. É proibido o corte de maneira absoluta no bioma Mata Atlântica? Não. A gente vai ver que não é proibido esse corte de maneira absoluta. Não existe essa vedação absoluta. Até existem vedações absolutas na lei do bioma Mata Atlântica, que estão no artigo 11 da Lei nº 11.428, mas não nesses casos. Agora, com relação vegetação primária, vegetação primária só vai ser possível a intervenção na vegetação primária em casos de utilidade pública. Em casos de utilidade pública, vai ser possível a intervenção na vegetação primária. E na vegetação secundária, em estágio avançado? Também somente em casos de utilidade pública. Agora, em relação à vegetação secundária em estágio médio, vai ser possível a intervenção? Vai ser possível em casos de utilidade pública e interesse social. E no estágio inicial? No estágio inicial, poderia ser livre a intervenção. Mas aí a gente vai ver mais na frente, na hora que a gente for fazer a marcação, que existe uma exceçãozinha que remete ela ao estágio médio, que seria o quê? Somente em casos de quê? De interesse social. Agora, um questionamento que foi badalado no passado, mas ainda suscita dúvidas. Quando eu estou na aula presencial, sempre me perguntam o seguinte, professor Rodrigo, o bioma Mata Atlântica, ele foi alçado, o bioma Mata Atlântica, ele foi alçado a patrimônio nacional. Foi alçado a patrimônio nacional. Então, com isso, ele passou a ser bem público? Ele passou a ser bem público? Ele passou, a propriedade passou da esfera do particular para o poder público, para a União? Não, não passou, não passou. Ele continua sendo do particular, caso seja do particular aquela área, só que vai ocorrer uma limitação administrativa. Vamos chamar a nossa segunda pergunta sobre o tema do dia, a legislação ambiental e infraconstitucional relacionada à Lei 9985, a Lei 11.428, que vessa sobre o bioma Mata Atlântica. Olá, professor. Meu nome é Arthur Leão e a minha dúvida é o seguinte. A proteção estabelecida pela Constituição Federal de 1988, através do artigo 225, parágrafo 4, para o bioma da Mata Atlântica, impede que haja propriedade privada nas áreas abrangidas por esse ecossistema? Boa pergunta e complementa exatamente o que a gente estava explicando aqui. Antes de entrar a segunda pergunta, a gente estava versando exatamente sobre isso. Se impede a propriedade privada no bioma Mata Atlântica? Não impede a propriedade privada. Não houve o quê? Uma desapropriação indireta. Continua o quê? Continua a haver propriedade privada, só que com determinadas o quê? Limitações administrativas. Determinadas limitações administrativas. Por exemplo, vai haver limitação administrativa com relação à utilização da vegetação primária, que a gente também já viu que a vegetação primária só vai poder ser utilizada o quê? Em casos de utilidade pública. E com relação, se dentro dessa propriedade privada, que não passou a ser bem público, houver o quê? Uma vegetação secundária no estágio avançado, também somente em casos de utilidade pública. Mas aí, se tiver vegetação secundária no estágio o quê? Médio. Vai poder ser o quê? Vai poder ser nos casos de utilidade pública e interesse social. E onde que está previsto isso? Está previsto na lei do Bioma Mata Atlântica, Lei nº 11.428, que a gente vai passar a fazer a marcação agora. Vamos fazer a marcação aqui do que já foi passado aqui sobre o Bioma Mata Atlântica. O artigo 8º da Lei nº 11.428 estabelece o quê? Que o corte, a supressão e a exploração da vegetação do bioma Mata Atlântica faceão de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou secundária. Nesta última, levando-se em conta o estágio de regeneração. Foi exatamente o que a gente já viu. Agora a gente vai passar para o artigo 14. Artigo 14. A supressão da vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Então, a primária e a secundária no estágio avançado de regeneração somente no caso de utilidade pública. Sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social. Foi aquilo que a gente já tinha visto, a gente só está fazendo a marcação. Em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio quando inexistia alternativa técnica e localacional ao empreendimento proposto. Ressalvado o disposto no inciso 1º do artigo 30 e no parágrafo 1º e 2º do artigo 31 dessa lei. O que é importante aqui é a gente saber. A gente viu no oitavo que o regime vai girar em torno o quê? Da vegetação primária e da vegetação secundária. Esta secundária, de acordo com os seus estágios. O artigo 14 vai falar supressão da vegetação primária e secundária no estágio avançado somente em caso de utilidade pública. E vegetação secundária no estágio médio, você vai poder ser em caso de utilidade pública e interesse social. Mas o que seria essa utilidade pública e o que seria esse interesse social? A gente vai se socorrer daquele dispositivo que é o que eu falei. E basicamente todas as leis ambientais possuem um dispositivo com definições, com conceitos para poder auxiliar no estudo. Essa utilidade pública e esse interesse social não é a mesma utilidade pública e interesse social previsto em outras leis ambientais. Essa utilidade pública e esse interesse social é o que está previsto na lei 11.428. No artigo 3º da lei 11.428, no inciso 7º e no inciso 8º, utilidade pública, atividade de segurança nacional e proteção sanitária. Seria o caso de utilidade pública. Poderia haver o quê? A supressão, o corte, a intervenção naquela área de vegetação primária. A linha B. A linha B vocês vão conseguir visualizar melhor esse caso de utilidade pública. As obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional, destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, declarados pelo Poder Público Federal ou dos Estados. Então, uma obra, uma obra, por exemplo, uma construção de uma rodovia, de uma estrada, tem ali aquela vegetação primária, poderá ser suprimida para poder passar aquela rodovia. Seria o quê? Seria o interesse público em prol do quê? Do interesse particular também, seria o quê? Com relação a, na hora de pesar os interesses, o que seria mais relevante? Ter aquela rodovia ou deixar de preservar aquela área ali? A rodovia ia ficar na balança. E aquela área ali que foi suprimida vai ser o quê? Vai ocorrer o quê? Um plantio de espécies nativas em outra área. Seria o exemplo da rodovia. E interesse social? Interesse social, as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. Aí a linha B, as atividades de manejo agroflorestal sustentável, praticadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área. Então, quando estivermos tratando do tema bioma Mata Atlântica, que está previsto como patrimônio nacional, que é um espaço territorial especialmente protegido, definido pelo legislador constituinte originário, temos que pensar na Lei nº 11.428. E todo o regime, toda a exploração, toda a intervenção vai girar em torno do quê? Da vegetação, da vegetação primária e da vegetação secundária. Vegetação primária, somente caso de utilidade pública, previsto no artigo 3º ali, o que seria utilidade pública. Não é qualquer utilidade pública, é essa utilidade pública prevista aqui nesse dispositivo. E interesse social, no caso do quê? De vegetação secundária no estágio médio de regeneração. Estágio médio de regeneração, você vai ter utilidade pública e interesse social, mas somente o que está previsto aqui. Mas é só nesses casos de utilidade pública e interesse social? Não, não é só nesses casos de utilidade pública e interesse social. Aí, a gente agora vai passar para o artigo 20. O artigo 20 da Lei nº 11.428, e vocês vão abrir junto comigo, para a gente ver outros casos de intervenção. Artigo 20. O artigo 20, ele está se referindo à proteção da vegetação primária. A proteção da vegetação primária. O artigo 20 estabelece que o corte e a supressão da vegetação primária do biomata atlântica somente serão autorizados em caráter excepcional. Então, a regra é o quê? Não poder haver esse corte, essa supressão. Então, somente em caráter excepcional, quando necessários à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública. Isso aí a gente já sabia. Aí ele coloca uma vírgula, pesquisas científicas e práticas preservacionistas. Ele inclui, dentro das possibilidades de supressão da vegetação do bioma mata atlântica, vegetação primária, o quê? Práticas preservacionistas e pesquisas, que está previsto no artigo 20 da Lei nº 11.428, ok? Mas, e a vegetação secundária? A vegetação secundária em estágio avançado, existe um dispositivo para ela? Existe um dispositivo para ela também. Vamos lá. Da proteção da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração, artigo 21. Vocês vão ver que ele vai falar da utilidade pública, mas que ele vai acrescentar também as práticas preservacionistas e as pesquisas científicas. Mas vamos marcar na lei de vocês, artigo 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do bioma mata atlântica, somente serão autorizados. Em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública, pesquisas científicas e práticas preservacionistas. É exatamente o quê? A mesma coisa do regime de vegetação primária, exploração de vegetação primária. E com relação à vegetação secundária em estágio médio de regeneração, vai ser acrescentadas essas práticas preservacionistas e essas pesquisas científicas? Vai sim. Está lá no artigo 23, inciso 1º. Artigo 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica, somente serão autorizados. Em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisas científicas e práticas preservacionistas. Então, a gente fez a marcação na lei 11.428, com relação às possibilidades de uso da vegetação primária e da vegetação secundária. Na vegetação primária, somente em casos de utilidade pública, aí a gente combina lá com o artigo 20, utilidade pública é o quê? Pesquisas científicas e práticas o quê? Com relação à vegetação primária, com relação à vegetação secundária em estágio avançado de regeneração, vai ser possível o quê? Em casos de utilidade pública e práticas preservacionistas e pesquisas científicas. E com relação à vegetação secundária em estágio médio de regeneração, como que vai ser possível? Vai ser possível em caso de utilidade pública, interesse social, práticas preservacionistas e pesquisas científicas. A lei gira em torno disso. Se a gente souber essas informações, a gente mata todos os artigos, todos os artigos da lei, ok? Agora, qual é o objetivo, o objetivo principal, o objetivo geral da lei do bioma Mata Atlântica? É o desenvolvimento sustentável. Está previsto em qual dispositivo? Vamos lá. Artigo 5º. Artigo 6º. Retificando, artigo 6º. A proteção e a utilização do bioma Mata Atlântica tem por objetivo geral o desenvolvimento sustentável. Aí ele vai esclarecer quais são os objetivos específicos. E por os objetivos específicos, o quê? A salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social. Agora, essa lei do bioma Mata Atlântica, ela tem um artigo que eu considero bastante inteligente por parte do legislador, que é o artigo 5º. Que o artigo 5º fala sobre o fogo, sobre o desmatamento. Fogo, desmatamento em área de quê? De vegetação primária e área de vegetação secundária. Ele estabelece que quando houver fogo, desmatamento ou qualquer outra intervenção não autorizada, que não descaracterizará, não deixará de ser o quê? A área dentro do perímetro do quê? Do bioma Mata Atlântica. Até para evitar o quê? Fraudes, por quê? Você tem uma área de Mata Atlântica. Vegetação primária, vegetação secundária. Lá, você pensa assim, eu não vou poder explorar só em caso de utilidade pública ou interesse social, taco fogo em tudo. Aí depois eu vou poder explorar. Não, o artigo 5º vai trazer essa proteção. Vamos fazer a marcação no artigo 5º, na lei. Que é exatamente isso que a gente acabou de falar, só que com a linguagem mais técnica do legislador. Artigo 5º. A vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada. Então aqui é bacana, evita o que é a fraude, senão o camarada ia lá e tacava fogo naquela área para poder passar a ter uso daquela área, ok? Bom, na nossa terceira aula nós estudamos duas categorias de espaços territoriais especialmente protegidos, que foram as unidades de conservação, que estão lá na lei 9985 de 2000. A gente estudou a área de proteção, a unidade de conservação de proteção integral, unidade de conservação de uso sustentável, vimos o objetivo geral, vimos o objetivo básico de cada uma delas, vimos quais são as espécies de unidade de conservação de proteção integral, quais são as espécies de unidade de conservação de uso sustentável, isso tudo foi visto pela gente. Vimos o que é a zona de amortecimento, vimos quando que pode ser dispensado a zona de amortecimento, no caso da APA e da RPPN, isso tudo foi esclarecido pela gente. Vimos que antes de se editar um decreto ou de se elaborar uma lei, tem que haver o que? A consulta pública, estudos técnicos e que a consulta pública pode ser dispensada no caso de unidade de conservação de proteção integral, a reserva biológica, a estação ecológica, aí a gente adentrou na lei 11.428, que regulamenta o que? Parcialmente o que? O dispositivo do artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal, no que se refere à Mata Atlântica. Aí eu comecei a explicar, veio a pergunta do amigo que acabou calhando de que a Constituição Federal, ela tinha restringido aquelas áreas ali, não poderia haver propriedade privada dentro da Mata Atlântica e o que eu expliquei, eu falei que não, que poderia haver propriedade privada, sim, na área do bioma Mata Atlântica, só que ocorreria o que? Restrições e que essas restrições, elas seriam o que? Em cima da vegetação, da vegetação primária, da vegetação secundária e essa vegetação secundária em cima do estágio inicial, do estágio médio e do estágio avançado. Vegetação primária, utilidade pública. Vegetação secundária, estágio avançado, utilidade pública também. Vegetação secundária, estágio médio de regeneração, utilidade pública e interesse social. Mas aí a gente viu que foi incluído também as práticas preservacionistas e a pesquisa científica. Essa foi basicamente o que? A nossa aula. Aí a gente fechou o tema aqui, falando do objetivo geral do bioma Mata Atlântica, da lei do bioma Mata Atlântica, que é o desenvolvimento sustentável. Vimos os objetivos específicos e agora, para fechar, para fechar, para poder segmentar o tema, o artigo 5º com relação aos incêndios de desmatamento e a intervenção. Então, essa foi a nossa terceira aula. Na próxima aula, nós iremos continuar tratando de legislação ambiental infraconstitucional, legislação ambiental infraconstitucional. Iremos falar um pouquinho do EIA-RIMA. E na aula final, que é a quinta aula, nós iremos tratar da Lei Complementar 140. Foi um prazer gravar essa aula aqui para vocês. E nos encontramos na próxima aula. No próximo encontro, a gente continua com essa nossa sequência aí do direito ambiental constitucional, sendo regulamentado pela legislação ambiental infraconstitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus